E aí pessoal, beleza? Hoje eu trago mais um vídeo para o canal, dessa vez mostrando para vocês a melhor maneira de você aumentar a duração da sua bateria, ou seja, fazer a sua bateria durar mais tempo. Essa dica é extremamente válida para você que principalmente tem um celular que a bateria não dura muito e você está precisando melhorar a bateria. Claro que a dica ideal seria você comprar uma bateria nova, mas existe aí uma forma de você simplesmente melhorar a capacidade atual da sua bateria. Ressaltando que, claro, a gente vai utilizar um aplicativo e o link desse aplicativo vai estar aí na descrição do vídeo. Então vamos lá para o tutorial. Bom pessoal, já estou aqui dentro do aplicativo, vocês podem ver que a interface dele é extremamente simples, mas aqui você tem alguns dados gerais sobre a sua bateria. Principalmente aqui vocês podem ver a temperatura da bateria, que nesse meu caso aqui é 34.4 graus Celsius. Aqui a voltagem, a capacidade de 3.500 miliamperes. Ele tem também a qualidade da bateria, no caso a capacidade atual dela, que no caso aqui está low, ou seja, ela é uma bateria média. Ela não está 100%, mas também não está muito ruim. Ela está com uma capacidade de 92%. E claro que isso vai variar, né? Talvez a sua bateria esteja melhor ou pior do que essa porcentagem. E aí você vai fazer o seguinte, para você melhorar a sua bateria, você vai clicar aqui nesse botão central aqui, check the battery. E aí você vai simplesmente clicar aqui, ele vai fazer uma checagem geral da sua bateria. E dessa maneira ele também vai melhorar a bateria do seu celular. Então você vai simplesmente esperar que isso aqui seja feito. Quando estiver aqui no 100%, eu volto para mostrar para vocês. Bom, o aplicativo terminou aqui a análise, tá? E vocês podem ver aqui esses quadradinhos na tela, eles simbolizam aí de uma maneira bem simples as células da sua bateria. E aqui ele terminou de escanear todas as células da sua bateria. E aqui vocês podem ver algumas estatísticas. As células que estão verdes são células que estão saudáveis, que estão funcionando perfeitamente. E ali duas células, no meu caso, que estão inativas, que representam 1%, ou seja, elas não estão funcionando bem. E ali tem algumas células, no caso 7%, que não estão perfeitas, mas também não estão tão ruins. E aí o que você vai fazer? Para poder melhorar a sua bateria, você vai clicar novamente aqui nesse botão. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai simplesmente fazer uma repaginação na sua bateria. Ou seja, ele vai restaurar as células que não estiverem boas, né? Então no caso aqui, vocês podem ver que ele está otimizando. E aí quando esse processo for concluído, eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, vocês podem ver aqui como o aplicativo disse, todos os problemas foram otimizados. Aí você pode clicar aqui nesse botão de finalizar. E aí vocês podem ver que no meu caso, a minha bateria voltou aqui a capacidade de 99%. Claro, vocês podem ver que ela não ficou exatamente 100%, mas isso é basicamente impossível. A única maneira de você realmente resolver isso de vez é comprando uma bateria nova. Mas esse aplicativo, na medida do possível, é um aplicativo excelente para poder resolver esse problema. E você pode ter certeza que a sua bateria vai durar muito mais logo depois desse processo. Então claro, o link do aplicativo vai estar aí na descrição. Então esse foi o vídeo, muito obrigado, valeu, falou e tchau.